Os caras já entra com a peça na mão Invade o barraco na pura emoção Vê se tem mandato, pergunta minha mãe Ele responde não, responde não Mas é claro que não Dia de Páscoa em pleno domingão De certa mulher dele tá com o Maicão E ele tá aqui fedendo a confusão Mas agora é sério, essa fita não consta Quem que deu aval, quem que tava na ponta Da pirâmide de Sodoma e Gomorra Não esquece que o final vai ser masmorra E aí chefão, mais um vacilo cometido Na profissão, em cima do seu distintivo E aí chefão, mais um erro cometido Tá vacilando tanto, parece até um rodízio E aí chefão, mais um erro cometido Na profissão, em cima do seu distintivo E aí chefão, mais um erro cometido Tá vacilando tanto, parece até um rodízio O CD na cena do dia ocorrido Minha sobrinha tanta pra assistir o time favorito E o dia antes do meu aniversário Clima de paz, camisa farta, cheia de churrasco Quando eu acordo com o celular tocando Coração acelerado com minha mãe me ligando Que os cara te invadiram logo a casa dela Querendo uma bolsa, que bolsa esses cara tá de guela Fazendo o que eles sabem fazer de melhor Forjar, culpar, gente inocente, sem dó, sem dó Seis da manhã, de campana, essas horas Com o zóio do tamanho de uma tampa de Coca-Cola E assim eu canto, expressão de liberdade Tem voz contra o oceano, porque nossa luta é contra o góis E aí chefão, mais um erro cometido na profissão E aí chefão, mais um erro cometido Tá vacilando tanto, parece até um rodízio E aí chefão, mais um erro cometido Na profissão, em cima do seu distintivo E aí chefão, mais um erro cometido Tá vacilando tanto, parece até um rodízio E aíafo, mais um erro cometido E aí E aí E aí E aí Obrigado.